Música 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 Agora o seu amigo é fazer isso aqui Peguei aqui o frango que foi feito no almoço Entendeu? Esse é o famoso vestidão goiano Pega aqui no frango Um pouquinho de cal Abaixar o corpo e o fogo fica muito forte Pronto É isso aí Aí ele dá uma Esquentada aqui Esse negócio de esquentar em micro-ondas não ta com nada não Tira o sabor Aí olha aqui Olha o frango Deu um pedaçado aqui E minha turma ta aqui Estão desistindo gato Bota aqui Agora vamos fazer um merendo Deu um pedaçado aqui E minha turma ta aqui Estão desistindo gato Bota aqui Bota aqui Agora vamos fazer um merendo Segunda parte Ta vendo que o caldinho Peguei o caldinho lá Do frango do almoço Que a Carmina fez Certo? Fechei aqui Até pode ser Aqui Obrigado.